Música Orçamento para o ano que vem prevê salário mínimo de 619 reais. Produção da indústria nacional volta a crescer em julho. Governo deve fazer desonerações para investimentos no setor de banda larga. E você vai ver também. População brasileira cresce mais nas cidades de médio porte. Lançado o cartão de pagamento da defesa civil para despesas com desastres naturais. O governo federal espera dar mais transparência e ter maior controle sobre os recursos usados em situações de emergência. Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social debate questões ligadas ao desenvolvimento sustentável, como forma de preparar o Brasil para a Rio Mais 20. A Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República quer promover a participação da sociedade civil. Para sugerir propostas de desenvolvimento com sustentabilidade. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Boa noite. A produção da indústria brasileira voltou a crescer em julho. Os números são da pesquisa industrial mensal, divulgada hoje pelo IBGE. Em julho deste ano, a produção industrial avançou 0,5% em relação ao mês anterior, recuperando parte da perda registrada em junho. Na comparação com o mesmo período do ano passado, a produção industrial nacional registrou queda de 0,3% após dois meses de resultados positivos. Com isso, o índice acumulado para os sete primeiros meses do ano mostrou crescimento de 1,4%. No acumulado dos últimos 12 meses, a taxa recuou e chegou a 2,9%. 14 dos 27 setores pesquisados pelo IBGE registraram aumento nas atividades. Destaque para edição e impressão, produção de veículos automotores, alimentos e bebidas. A população brasileira cresce mais nas cidades de médio porte, com economia baseada no agronegócio e no petróleo. É o que revela a estimativa do IBGE. Até o dia 1º de julho deste ano, o Brasil somava 192.376.496 habitantes. Em relação ao ano passado, o número de brasileiros no país aumentou 0,84%. São Paulo continua sendo a cidade mais populosa, com 11.300.000 habitantes, seguida por Rio de Janeiro, com 6.400.000, e Salvador, com 2.700.000. Brasília, a capital do país, que em 2000 ocupava o sexto lugar entre as regiões metropolitanas mais populosas, passou em 2011 para o quarto lugar, com 2.600.000 habitantes. O conjunto das 27 capitais do país representa 23,8% da população. De acordo com o IBGE, o percentual mostra que o crescimento do Brasil está mudando, e está maior no interior e nos municípios de médio porte, especialmente aqueles com população entre 100 mil e 200 mil habitantes. O aumento da população se destaca agora principalmente nas cidades com economia baseada no agronegócio, nas atividades ligadas ao petróleo e também naquelas que demandam mão de obra para a construção civil. A divulgação das estimativas populacionais está prevista em lei. Os números são usados para o cálculo de indicadores econômicos e sociodemográficos, e é um dos parâmetros usados pelo Tribunal de Contas da União para distribuição dos recursos do Fundo de Participação de Estados e Municípios. O cartão da Defesa Civil lançado hoje vai ser utilizado para despesas iniciais de assistência a populações atingidas por desastres naturais. As compras realizadas serão publicadas no Portal da Transparência do Governo Federal para que sejam fiscalizadas pelos órgãos de controle do governo e pela população. O cartão foi desenvolvido pelo Banco do Brasil e poderá ser usado para despesas com ações de socorro, assistência às vítimas e no reestabelecimento de serviços essenciais. A ideia é que o cartão de pagamento de defesa civil diminua a burocracia na liberação de recursos para estados e municípios em situação de emergência e calamidade pública. Os técnicos da Secretaria Nacional de Defesa Civil, junto com os técnicos da CGU, é que idealizaram este produto. Portanto, o controle será tão bom quanto o controle dos prontos pagamentos que é acompanhado pelo Portal da Transparência. Com o cartão, que vai poder ser utilizado apenas na modalidade crédito, o governo federal espera dar mais transparência e ter maior controle sobre os recursos usados em situações de emergência. O importante é que, com os pagamentos sendo feitos mediante o cartão, isso assegurará imediato acompanhamento online pelos órgãos de controle e pela população. O que nós vamos receber do Banco do Brasil, a fita, o extrato dessas despesas, de modo imediato, isso será disponibilizado, inclusive, no Portal da Transparência. O Ministério da Integração e o Banco do Brasil vão distribuir 10 mil cartilhas com orientações sobre como funciona o cartão e como ele pode ser utilizado. Inicialmente, o cartão será entregue a 25 municípios dos estados do Rio de Janeiro, Alagoas, Pernambuco, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Esses estados vão receber o projeto piloto, que deve ser ampliado para todo o país. Segurados do INSS que tiveram os benefícios revistos pelo teto, segundo decisão do Supremo Tribunal Federal, vão ser chamados pelo Instituto Nacional do Seguro Social na próxima semana. A revisão são de benefícios concedidos entre 5 de abril de 1991 e 31 de dezembro de 2003. Além de informar o valor antigo e o atualizado do benefício, As cartas do INSS vão trazer os valores retroativos devidos e a data em que o pagamento vai ser feito. Ao todo, 126.695 aposentados tiveram os benefícios revistos pelo teto, segundo decisão do Supremo Tribunal Federal. Desse total, 107.352 vão ter a mensalidade reajustada a partir deste mês. Os demais vão receber só valores retroativos referentes a benefícios cessados. Este engenheiro químico aposentado tem direito ao reajuste. O dinheiro a mais vai ajudar na compra dos remédios que não pode parar de consumir. Vai representar que eu tenha o poder aquisitivo de me autossustentar no setor de alimentação básica, e também as minhas despesas como medicamento. A minha despesa com medicamento é uma média de R$ 900 a R$ 1.100. Desde que o Ministério da Previdência divulgou os direitos às revisões de benefícios, o movimento de segurados em busca de informações na Associação Brasileira de Aposentados aumentou em mais de 50%. Do momento que o INSS vai na imprensa e divulga que tem um atrasado para receber, então todos aposentados acham que têm direito. A revisão compreende benefícios concedidos entre 5 de abril de 1991 e 31 de dezembro de 2003, que tiveram o salário de benefício limitado ao teto previdenciário na data da concessão e os benefícios deles decorrentes. O pagamento dos atrasados para aqueles que têm direito à revisão será realizado em 4 datas. 31 de outubro de 2011, para os que têm direito a receber até R$ 6.000. 31 de maio de 2012, para quem é credor de um valor na faixa entre R$ 6.000,01 até R$ 15.000. 30 de novembro de 2012, para os valores entre R$ 15.000,01 e R$ 19.000. E 31 de janeiro de 2013, para os créditos superiores a R$ 19.000. O valor médio dos atrasados é de R$ 11.586,00 e a despesa total para a União será de R$ 1.693.000,00. Além dos 107 mil benefícios já revistos, outros 11 mil estão em processo de análise para saber quem deve ou não receber o reajuste da mensalidade. À medida que o INSS confirmar o direito à revisão, novas cartas vão ser liberadas e os valores incorporados à folha de pagamento. Representantes de movimentos estudantis do Brasil participaram hoje de uma marcha em Brasília para pedir mais investimentos na educação. À tarde, os estudantes foram recebidos pela presidenta Dilma Rousseff no Palácio do Planalto. Cerca de 3 mil estudantes, segundo a Polícia Militar do Distrito Federal, encerraram o chamado Agosto Verde Amarelo com uma marcha em Brasília e seguiram pela esplanada dos ministérios, cobrando mais investimentos na educação. À tarde, foram recebidos no Palácio do Planalto pela presidenta Dilma Rousseff e o ministro da Educação, Fernando Haddad. Os líderes dos movimentos estudantis entregaram à presidenta esta pauta de reivindicações com 43 itens. Eles querem a destinação de 10% do produto interno bruto, que é a soma de todas as riquezas do país, para a educação. E também de 50% do fundo social do pré-sal. Os estudantes querem ainda a redução na taxa de juros e o investimento de 85 bilhões de reais na educação em 2012. Mesmo num cenário de incertezas na economia do mundo, acreditamos que o Brasil reúne condições de investir mais na educação. E o Exame Nacional do Ensino Médio do ano que vem vai ser aplicado a mais de 5 milhões e 300 mil pessoas em todo o país. Entre as regiões, o Sudeste registrou o maior número de participantes, seguido do Nordeste, Sul, Norte e Centro-Oeste. Por faixa etária, o exame deste ano tem a maior concentração de inscritos entre 21 e 30 anos. Os dados são do INEP, que mostram que mais de 3 milhões e 700 mil inscrições foram de isentos. Eles estão, portanto, liberados do pagamento da taxa de inscrição de 35 reais. As provas serão realizadas em 22 e 23 de outubro. O governo apresentou hoje ao Congresso Nacional proposta de salário mínimo de 619 reais e 21 centavos para o ano que vem. Um reajuste de mais de 13%. O Orçamento da União para 2012 e o Plano Plurianual para o período de 2012 e 2015 foram divulgados pela Ministra do Planejamento. Pelos projetos de lei orçamentária de 2012, o orçamento do governo está previsto em 165 bilhões e 300 milhões de reais. Estão incluídas aí as despesas do governo, como amortização das dívidas, previdência social, pessoal e encargos sociais e despesas com todos os poderes. Para o ano que vem, entre as prioridades, estão a saúde que deverá contar com mais de 71 bilhões de reais, seguida do programa Brasil Sem Miséria, com quase 26 bilhões. Pela previsão do governo, a taxa de inflação deverá ser de 4,8%. O PIB, Produto Interno Bruto, poderá crescer até 5% e o salário mínimo terá aumento de 13,6%. Passará dos atuais 545 para 619 reais. Aqui a gente tem o quadro da evolução do salário mínimo, que vai de 545 para 619,21, que reflete a política definida por lei até 2015, que é o PIB, no nosso caso de 2010, dois anos antes, que é 7,5%, mais a variação do INPC em 2011, que nós estamos prevendo, de 5,7%. Que daria, então, um índice acumulado de reajuste de 13,6%, que leva, então, a esse resultado de 619,21 reais. A ministra do Planejamento, Miriam Belchior, entregou hoje o projeto de lei orçamentária ao Congresso Nacional, junto com o Plano Plurianual 2012-2015, que apresenta valores 38% maiores que o do período 2008-2011. Serão 5,4 trilhões de reais, o maior volume de recursos, 56,8%, vai para a área social, seguida de infraestrutura e desenvolvimento produtivo e ambiental. O governo quer levar acesso à internet de alta velocidade a 40 milhões de famílias até o final de 2014. É o Plano Nacional de Banda Larga. Os detalhes foram apresentados hoje pelo ministro das Comunicações, durante audiência na Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado. De acordo com o ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, o Plano Nacional de Banda Larga é prioridade. A meta é levar internet com qualidade até as famílias mais pobres. Vai melhorar o desempenho nosso na educação, vai melhorar a produtividade no trabalho, vai melhorar a qualidade da informação que circula, a velocidade da informação que as pessoas recebem, vai democratizar o acesso à informação. Tem um dado de estudo internacional que mostra que mais 10% de pessoas conectadas na internet pode significar mais 1,4% de PIB. O ministro disse ainda que hoje o país tem 40 milhões de pontos de acesso de internet e que espera dobrar o número até 2014. A internet de alta velocidade deverá alcançar todas as séries municipais. A velocidade mínima é de 1 megabyte e o preço será de R$ 35,00, incluídos os impostos. Mas o ministro reconhece que a velocidade prevista pode ser lenta daqui a cinco anos e que os preços podem ainda cair. Paulo Bernardo falou ainda que o governo deve fazer desonerações para investimentos no setor. Nós vamos desonerar a construção de redes de telecomunicação. Vamos tirar piscofins dos equipamentos, da parte de construção também. O Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, órgão vinculado à Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência, realizou nesta quarta-feira o seminário sobre o modelo de desenvolvimento e a conferência Rio mais 20. O objetivo é debater as questões ligadas ao desenvolvimento sustentável como forma de preparar a participação do Brasil na Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, a Rio mais 20. Superar a fome e as limitações de recursos naturais como a água e o petróleo, economizar energia e gerar emprego e renda, sem alterar o clima nem agredir o meio ambiente. Estes são alguns desafios na pauta da Conferência das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável, a Rio mais 20. A Rio mais 20 é vista hoje no governo federal como um assunto, como uma questão estratégica para o futuro não só do país, mas da ordem internacional como um todo. E sendo um assunto vinculado à questão do futuro não só do país, mas também do ambiente internacional, a SAI se insere nesse contexto, realizando algumas atividades voltadas a colaborar na formação da posição brasileira nesse evento. Especialistas, empresários, líderes sindicais, acadêmicos e autoridades de governo discutem novos temas que podem ser levados à Conferência Internacional no Rio de Janeiro. Nesta quarta-feira, o CDES, Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, realizou o seminário para conhecer a experiência da Europa em conciliar industrialização e questões socioambientais. O debate europeu hoje quer exatamente fazer essa ponta entre como ter um crescimento mais verde, mas ao mesmo tempo com mais emprego e mais coesão social. E sobre isso nós temos experiências com sucesso em muitas regiões europeias. Além da realização de seminários como este, a Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República quer promover a participação da sociedade civil para sugerir propostas de desenvolvimento com sustentabilidade para a Conferência Rio Mais 20, que vai acontecer em junho de 2012. O que nós estamos aqui fazendo é discutindo o modelo de desenvolvimento sustentável e buscando construir no Conselho uma proposta específica da sociedade civil para a Conferência Rio Mais 20. E a sociedade civil que está no Conselho espera apresentar essa proposta à Presidência da República buscando influenciar na posição que o Brasil vai apresentar na Rio Mais 20. Este momento aqui é um momento de diálogo com a comunidade europeia. Nós sabemos que a Rio Mais 20 é uma conferência internacional, então ela não tem que falar apenas de uma proposta de desenvolvimento sustentável para o Brasil, mas uma proposta, o Brasil tem que formular uma proposta que seja uma proposta resultado de uma consertação internacional sobre desenvolvimento sustentável. E o cidadão também pode contribuir com a proposta. É só acessar o link Desenvolvimento Sustentável, construção de uma proposta para a Rio Mais 20, disponível no portal da Secretaria de Assuntos Estratégicos na internet. E nós ficamos por aqui. Outras informações a qualquer momento em nossa programação. Uma boa noite para você. Lembre que as reportagens do jornal estão na internet. Uma boa noite para você e até amanhã. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri